Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está da Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de como curtir o verão com o seu corpo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, a Natura me convidou pra dar 5 dicas de como curtir o verão com o seu corpo. Mas antes, não sei se vocês viram, eu saí num vídeo lá no canal da JuJuT, que foi também uma ação da Natura. A gente fala sobre corpo, padrão, tá muito gostoso esse vídeo e lá a gente lê a carta da garota do Maio Verde. Por isso que estou de Maio Verde, Maio maravilhoso, meu amor, olha só, olha esse Maio. Bom, e como é que a gente faz pra curtir o verão com o corpo que a gente tem agora, com esse corpo, sem ter que mudar o corpo? Porque nessa época do ano, começa aquela coisa de, ah, academia, vamos para não sei o que, vamos perder, vamos emagrecer pro verão, ó, o carnaval tá aí, hein? E a gente já fica naquela coisa, todo mundo naquela correria, tem que emagrecer emergencialmente, tem que ter aquele corpo de praia, corpo de verão. O que é um corpo de verão? No meu livro, Para de Seu Diário, eu falo sobre isso, 96% das mulheres no mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo. Dentro desse 96% tem um monte de mulher padrão, né? Tem um monte de mulher magra, né? Então independe do tamanho de corpo, independe. Antes das dicas, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, o mundo não é só o que você tá olhando ao seu redor. O mundo é muito maior, tem muito mais gente, é muito mais diverso. Não é só o que a gente vê na televisão, não é só o que a gente vê na publicidade, não é só o que a gente vê nas revistas. O mundo é muito mais diverso do que a gente tá vendo. Infelizmente, muita coisa que a gente tá vendo não é o mundo de verdade, porque não mostra uma diversidade. Segunda coisa, você tem que entender também que você não é o centro das atenções. A gente sabe que quando a gente tá fora do padrão e a gente vai pra praia, pra algum ambiente que teoricamente não é nosso, né? Não pertence a gente, a gente se sente mal, a gente acha que todo mundo tá olhando e às vezes todo mundo olha mesmo. Só que a gente tem que pensar que, tipo, nem tudo é sobre a gente, sabe? Às vezes vão olhar, vão olhar, vão olhar assim, em cima, abaixo e vão continuar a vida. Esse olhar pode machucar? Pode. Mas saiba que parte do processo da aceitação é você ir até a praia, você botar aquele teu biquíni, o teu maior verde, o teu maior e você ir até a praia e enfrentar as suas dores. Não é fácil. Você tem que entender também que a culpa não é sua se você sofrer algum tipo de preconceito. A culpa não é sua, a culpa não é do formato do seu corpo, você não tá errada, sabe? Você pode ir pra qualquer lugar do jeito que você quiser. Infelizmente, vivemos numa sociedade patriarcal e machista, onde a mulher tem que ser perfeita e se não for daquele jeito, não serve. E todos os padrões impostos que criam esse olhar para o que é bonito e o que é feio. A culpa não é sua, tá bom? Não pega essa culpa para você dessas pessoas preconceituosas. Não é sua. Bom, vamos lá. Agora vamos para as dicas práticas. Primeira dica. Busque referências de mulheres que têm um corpo parecido com o seu. Ou seja, você quer ir para a praia e você acha que o meu corpo é parecido com o seu, vai lá no meu Instagram, vê os biquínis que eu uso, os maiores que eu uso, para você ver que é possível. Se você é uma menina negra gorda, segue a preta rara, segue outras meninas negras e gordas que vão lá, que estão usando roupa de banho e aí você vai ver que você pode usar também, você vai se inspirar. Existe muita gente gorda que está se aceitando, que está aí na internet maravilhosa e que a gente pode se inspirar nos looks delas para ir para a praia, para ir para a piscina e você vendo que é possível, porque existe roupa para você também. E a segunda dica é, mesmo que exista roupa que caiba em você, hoje existe, não se sinta pressionada para usar uma roupa de banho. Se você quer ir para a praia pela primeira vez, depois de muito tempo, e você está nesse processo de aceitação, pode ser que você vá para a praia primeiro com um short, com uma camiseta, às vezes mostrando um braço, às vezes mostrando um pouquinho de barriga, às vezes não mostrando nada, mas indo normalizando o lugar, normalizando a situação. Então não se cobre. Mas é aquilo, vamos tirando uma peça, tirando outra peça, tirando um negocinho, pouco a pouco, entendeu? Quando você vai ver, você vai estar lá, ó, numa boa, curtindo o verão, que é uma delícia, cara. Eu amo. Terceira dica é, vá com os amigos, vá com pessoas que você gosta, que você se sinta bem, pessoas que não vão ficar criticando o seu corpo, que não vão falar, nossa, tem que ter bom senso, porque tudo bem ser gordo, tudo bem se aceitar, mas você vai de biquíni, tampa pelo menos a barriga, né? Bota um maiô. Ai, pelo amor de Deus, bota pelo menos uma canga, tem aquelas amigas que fazem isso. Então não leve esse tipo de amiga com você para a praia. Vá pra praia com pessoas que você se sente confortável de estar perto. Bom, a quarta dica já tem a ver com escolher a praia que você vai, ou a piscina, ou o clube que você for. Eu sou carioca, né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca. E a Praia do Orpoador, por exemplo, ali na Ipanema, ali, é uma praia que vai a uma galera que te olha torto mesmo. E é uma praia que até hoje eu não me sinto muito bem, porque é uma galera que, sabe, nariz em pé, olho virado, nem sempre, já fui lá e fui tranquilo, mas geralmente é assim. Então lá no Rio de Janeiro eu prefiro ir na Praia do Leme, que a Praia do Leme é uma praia super democrática, mais família, mais gostosa, tem todo mundo, tem todas as tribos. Então escolha o lugar que você vai também. Até pra você se proteger de situações, né? A quinta dica, esse momento de ir pro mar, eu acho que é muito marcante. É quando a gente tira a roupa e a gente vai caminhando pro mar pra tomar um banho de mar, né? E a gente fica pensando, meu Deus, tem alguém olhando a minha bunda, meu Deus, tô vendo a minha celulite, meu Deus, tão vendo o meu corpo todo agora de corte, tão comentando, tão rindo. Amiga, você vai ficar pensando, você vai ficar noiada, mas vamos, ó. Segue em frente, segue o baile, vai que vai. Se tá com calor, se molha. Vai voltar do mar, volta maravilhosa. Se cair o negócio, você vai, se ajeita. É isto. Normalize o seu corpo pra que as pessoas normalizem ele também. É um trabalho muito difícil, não é fácil, mas você vai conseguir. Se por acaso você tiver algum tipo de problema, alguém te atacar, alguém te humilhar, eu sei que isso pode te fazer mal, geralmente faz. Mas saiba que isso diz muito mais sobre a pessoa que tá te atacando, que tá te humilhando, que tá te xingando, do que sobre você mesma. Porque como eu falei, você não tem culpa de nada, meu amor. Não espera ter o corpo perfeito pra ir pra lugar nenhum. O seu corpo já é o corpo perfeito. O seu corpo é perfeito porque ele funciona, ele é maravilhoso do jeito que ele é. Não espera ter um corpo do tamanho tal pra você poder se divertir, pra você poder pegar um sol. Eu sempre fui a pessoa que achava que odiava calor, odiava verão, odiava praia. Porque na verdade eu sempre amava. Só que, cara, eu não entendia que eu podia simplesmente ir lá, sabe? E desfrutar daquele momento. Porque eu achava que eu não tinha um corpo pra isso. O seu corpo é o corpo perfeito para qualquer coisa, meu amor. Viva o seu corpo porque eu vivo o meu corpo. E curte o meu amor. Lembre-se sempre, você não precisa da validação de ninguém pra se sentir bem, pra ser feliz e pra curtir a sua vida. Tá bom? Um beijo, queijo colega ali em cima e até o próximo vídeo.